Esta fase astrológica que nós estamos a passar agora é realmente extraordinária, só que é aquilo que eu chamo de silenciosa, porque só daqui por alguns anos, quando nós olhamos para trás, é que nós vamos identificar este momento agora como aquele momento em que nós começamos a dar os primeiros passos em relação a uma grande revolução, seja nas nossas vidas, seja mesmo num mundo lá fora. Curioso, não é? Olá, amante de astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, seja bem-vinda a mais um Conselhos Astrais. E esta semana nós vamos falar da última ligação entre o Saturno e o Urano em quadratura, que vai ocorrer agora nos céus desde do dia 2 até o dia 12. E nós já tivemos, no ano passado e este ano, algumas movimentações com estes dois planetas, nesta exatamente configuração, mas agora, que é a derradeira ligação entre eles os dois, nós temos que prestar muita atenção ao que é que está a acontecer nas nossas vidas, para podermos ver com mais clareza, uma vez que esta é tal ligação silenciosa, e podermos aproveitar bem este momento, para depois futuramente, provavelmente daqui por alguns anos, conseguimos ver os resultados, os frutos, daquilo que andamos a semear agora, ok? Então, olha, antes mesmo de começar-te a falar sobre esta última ligação do Saturno e o Urano, deixa-me lembrar-te que no dia 17 de Outubro, eu faço anos, mas as prendas são tuas. Por isso, não te esqueças de passar por aqui, 9 horas da noite, hora de Portugal, porque eu tenho prémios fantásticos e te vamos divertir-nos imenso a comemorar o meu aniversário e, obviamente, que vamos falar sobre a astrologia, é claro, não é? Não poderia cá faltar esse item também. Por isso, aponta já na tua agenda, 17 de Outubro, segunda-feira, 9 horas da noite, hora de Portugal, estarei por aqui, no canal do YouTube, a fazer uma live e, portanto, conto contigo para comemorares comigo o meu aniversário, ok? Vamos lá, então, falar em relação a esta ligação entre este planeta Saturno e o planeta Urano. Então, o que acontece é o seguinte, nós, quando falamos em relação ao Urano, estamos a ver aquele tipo de pessoas que têm, assim, umas ideias um bocado mais revolucionárias, que querem fazer coisas, assim, um bocado mais fora da caixa. Têm, assim, ideias que a gente fica a olhar e, normalmente, quem olha pensa, ixi, maluquinho, ok? E tu tanto podes estar ou numa determinada posição, que tem a ver com este tal maluquinho que faz coisas revolucionárias, quanto podes estar na outra posição, que é a posição do Saturno, que é muito mais, eu não diria antiquado, mas diria mais convencional, ok? Então, uma coisa mais que é comum, que é normal. E o que tu vais sentir é o seguinte, ora, repara, ou deves estar a sentir neste momento, é o seguinte, que é, se tu és daquele que és revolucionário, tu estás a sentir travões, porquê? Tu tens as ideias, queres fazer coisas diferentes, originais, revolucionárias e futuristas e o que é que tu sentes? Que as pessoas não te acompanham, que parece que tens que estar a remar sozinho o barco, ok? E é uma sensação de uma certa frustração, porque parece que as pessoas não conseguem entender aquilo que tu queres e, às vezes, até podem mesmo atrapalhar o teu caminho e tu, com estas ideias tão fixas e tão fora da caixa e não estás a conseguir pô-las em prática, ok? Mas eu quero-te explicar que se tu estás nesta posição e se estas pessoas estão aparecendo na tua vida, aquilo que o universo te quer dizer, através destas pessoas ou situações, é que tu precisas estruturar melhor aquilo onde tu queres chegar, ok? Porque sim, as tuas ideias são fantásticas, revolucionárias, fora da caixa, inovadoras, maravilhosas, mas se elas não tiverem uma boa estrutura, mais a longo prazo elas não vão funcionar, ok? Então, estas pessoas, apesar de parecer que elas estão a travar e tu não gostares, aquilo que elas te querem mostrar é que tu precisas de esquematizar melhor, estruturar melhor, pensar melhor nas coisas e levar as coisas avante com mais cabeça para conseguires ter melhores resultados futuramente, ok? Mas tu também podes estar na outra posição, ou seja, naqueles que veem os outros e acham-nos malucos e não querem sair dali daquela zona onde estão, que é uma zona porreira, confortável, estamos fixos, para que é que devemos estar a sair daqui, não é? Isto é o teu pensamento. Só que repara, quando tu travas as outras pessoas de seguir em frente, tu tens que parar para pensar se realmente aquilo que elas estão a mostrar-te ou mesmo até a pedir-te, se não tem algum fundo de interesse, ok? Porque repara, hoje estás bem, hoje está tudo fixe, não se passa nada, mas quem sabe daqui por algum tempo as coisas já não estão assim tão bem como tu estás a imaginar agora, ok? Imagina, por exemplo, vamos dar aqui um caso concreto. Imagina que tu estás a trabalhar num sítio, ok? E tu tens ali o teu ordenado ao fim do mês, tens o teu trabalho normal para fazer, está tudo muito normalinho, ok? E de repente tens lá um chefe que é um chato e que está sempre a dizer que tu precisas fazer mais coisas e que tem ideias geniais e quer fazer coisas fantásticas e tu, tipo, viruta, não é? Já está aí, estou tão bem assim, tenho que até dar a mudar, não preciso demais, estou bem assim, ok? Repara, tu estás bem assim hoje, ok? Mas o mercado está sempre a mudar. E de hoje para amanhã, se não existe um avanço em relação às novas tecnologias, a novas ideologias, etc., a tua empresa vai ficar um bocado caduca, um bocado antiquada. E se calhar o emprego que hoje tu tens como seguro, daqui para algum tempo pode não estar assim tão seguro como isso, ok? Então é interessante que, ok, tu também tens a posição na vida do teu patrão para lhe dizeres que ele tem que estruturar melhor, tem que organizar melhor, como eu disse há bocado, mas tu também tens que, de alguma forma, aceitar um pouco aquilo que ele te está a mostrar e perceber que há outras perspetivas que tu podes também trazer para a tua vida, assimilar, e que te vão fazer chegar mais longe, não propriamente agora, porque agora até estás na zona de conforto, estás bem, mas aqui por algum tempo, porque a coisa pode não correr tão bem como tu estavas a imaginar, ok? Então é muito interessante nós vermos estes dois pontos de vista e percebermos que ou tu estás num, ou tu estás num outro, e depende das situações, porque às vezes tu podes estar numa situação, estás mais num relacionário, e numa outra situação estás mais no anticuado, mas seja como não seja o interesse, é que tu percebas e analises a situação que está a mexer com as tuas emoções e pares para pensar se realmente não há ali alguma coisa que tu possas ceder em relação à pessoa que te está ou a travar ou a impulsionar, ok? Porque no fundo, aquilo que é preciso que tu entendas é que esta ligação entre estes dois planetas é como se fosse aqui o Universo a empurrar-nos para nós fazermos um avanço, só que é um avanço com segurança, é um avanço que é sustentável, é um avanço que daqui para algum tempo vai ser algo que vai dar realmente frutos e bons frutos, e não simplesmente mais um avanço daqueles que passava algum tempo a gente pensa, ó tipo, para que é que eu fiz isto, ok? Então é interessante tu te permitires evoluir, e se tu já estás neste caminho da evolução, é interessante tu te permitires estruturar melhor, ok? E é este o verdadeiro segredo em relação a estas duas situações, a ligação entre estes dois planetas, ok? E nós ainda temos uma outra coisa muito interessante aqui, que é, um bocadinho ao lado, o Lésbio da Constituição a seguir, a Urânio, nós temos o Marte, que está em cima de gêmeos, e que está a fazer uma ligação com estes dois planetas, seja com o Saturno, seja com o Urânio. Então é quase como se nós tivéssemos assim, tipo um triângulo no céu, ok? Bem bicudo, e que o Saturno está lá em cima. Mas este Marte, em cima de gêmeos, ele está-nos a dar a capacidade, nós podemos termos mais destreza mental. Não é só o pensar, é também o pôr na prática, é o fazer, é o concretizar, ok? Porque o Marte é cheio de ação e movimento, e o gêmeos é muito mais pensamento, ok? Então o Marte em cima dos gêmeos dá-nos a capacidade de pôr na prática, pensar e executar, ok? Então repara, o que é que nós vamos pensar e executar? Alguma coisa que nos vai permitir chegar mais longe no futuro, mas que tenha uma estrutura necessária para que realmente depois dê resultados. Você é essa ideia? Então olha, mais um exemplo. Imagina, por exemplo, que tu estás num relacionamento, uma coisa normal do teu dia-a-dia, ok? Estás num relacionamento e tu achas que a pessoa que está contigo é muito parada, que não quer fazer nada, e tu queres ir sair, e queres ir dançar, e queres ir ouvir música, e queres ir ao cinema, e queres ir fazer compras, e queres ir para o shopping, e queres fazer coisas, e a pessoa está ali muito parada, ok? Ou queres ir passear para a natureza, não interessa, mas a pessoa está ali um bocado parada. E tu, com estas ideias todas revolucionárias, de fazer coisas giras, e se movimentar, e mudar a vida, e a pessoa continua ali naquela situação de, ah, em casa, a ver televisão, e a fazer o shopping, ok? E isto irrita-te, ok? Então o importante é tu parares para perceber que aquela pessoa, se ela te está a travar, é porque realmente não quer dizer que tu não vais levar avante esta mudança, esta revolução, esta fazer algo de novo para as vossas vidas, mas tem que ser uma coisa mais bem estruturada, mais bem pensada, ok? Se calhar tu não tens dinheiro para fazer isto tudo, para ir ao cinema, e para ir dançar, e para ir à música, e para ir viajar, e seja lá o que for, ok? Então é preciso parar e refletir sobre todas as coisas que te estão a travar. Não quer dizer que tu não faças, mas é importante que tu crias uma melhor estrutura, para que depois possas, cada vez mais no futuro, continuar a fazer os teus tempos livres, e a divertir-te, etc, ok? Mas se tu não estás na posição da outra pessoa, aquela pessoa que está ali na zona de conforto, a fazer shopping e internet à televisão, e que vem alguém que te diz, Ei, ora vamos sair, vamos ao cinema, vamos dançar e tal, e tu pensas, e é sério, eu não me apeteço nada disso, oh, por amor de Deus, vai lá venhela com as tuas ideias malucas e tal, ok? E isto é para tu parares e pensares, ok, se o universo te está a mandar este picanço, ok? Te está a empurrar, é realmente para tu também equacionares a maneira como tu estás, e fazes aqui algum tipo de mudança, porque agora estás confortável, enquanto a televisão é fazeres apping, mas aqui por alguns aninhos, podes começar-te a queixar por causa dos quilinhos que tens a mais, ou então por causa de que estás a ficar meio viruta da cabeça, porque é só televisão, só televisão, e acabas por não fazer mais nada, que não te faz expandir na tua vida e cuidar do teu corpo, percebes a ideia? Então é interessante nós pararmos para vermos se nós estamos, e qual das posições é que nós estamos? Estamos no mundo revolucionário ou estamos no mundo antiquado? E consoante aquilo que nos está a acontecer, nós tentarmos ou estruturar mais, ou deixar fluir mais, arriscar mais, de maneira a termos um equilíbrio e realmente trazermos esta mudança futuramente para a nossa vida, ok? Percebeste bem esta exposição? Agora é fácil, é só tu pegares nisto e colocares na tua vida, e perceberes o que é que está a mexer com as tuas emoções neste momento, quais são as situações, quais são as pessoas, em que posição é que tu estás? Tu estás naquela que estás a travar alguém, ou estás naquela que estás a ser travado? Como é que tu podes fazer para melhorar esta situação, de maneira a que tu possas aproveitar esta experiência, e futuramente tu teres melhores resultados da tua vida, ok? Então é isso que eu quero que tu pares para pensar, e pensa com calma, para tu entenderes bem, o que é que tu podes fazer para poder tirar a partir desta energia, e futuramente obviamente teres aqui muito melhores resultados, ok? Então aproveita, passa aqui embaixo na descrição, nos comentários, e coloca aí também as tuas informações, ok? O que é que está a acontecer contigo, o que é que tu estás a viver, para também juntos podermos trocar aqui algumas informações, e também podermos chegar a conclusões mais interessantes, ok? Combinaram? Maravilhoso! Então agora, no dia de amanhã, domingo, eu vou estar por aqui para falar para o teu signo, para a tua lua e para o teu ascendente, sobre qual é a energia que está patente em ti agora, principalmente agora aqui nesta semana de 2 a 12, ok? Para tu perceberes quais são as influências energéticas que estão em ti, e como é que tu podes utilizar corretamente esta energia, se calhar mais especificamente em relação a uma determinada área de vida, ok? Então conta comigo aqui amanhã, e não te esqueças de passar por aqui para veres então este teu vídeo, e levares a tua informação, que será extremamente útil então agora aqui nos próximos tempos. Não te esqueças também de apontar aí na tua agenda, 17 de outubro, estamos aqui para podermos comemorar o meu aniversário, e vamos falar sobre astrologia. Tenho prendas, já sabes que o aniversário é meu, mas as prendas são tuas, e de certeza que tu vais adorar esta convivência aqui comigo, e claro que vais adorar cantarmos parabéns, porque eu mereço, ok? Conto contigo então no dia 17 de outubro, aponta aí então na tua agenda, combinado? Então até amanhã, desejo-te um resto de um bom dia, e encontramos amanhã. Beijinhos, até já!